É, derrubou a sala. Aquela divisa. Pede ferinha leão, tem uma ferinha leão? Não. O que foi ali? Colégio São Paulo. Pronto, colégio São Paulo. Ih, rapaz, tá mais pro máximo. Eu tinha um cavaiacinho, tinha? Tinha um cavaiacinho de margem. É, uma ação de máximo. Vamos passar na residência dele agora? Vamos pra residência dele de lá. Ele me disse que nessa cidade dele que é doce no Oeste. Me dizia ele aqui da zona sul. Como foi a ação dele, senhora? Entendeu? Eu ia guardar o carro. Lá no Parque Piauí. É, tem as horas que ele me viu com a chá. Eu acho que ele me observou de longe. Isso, no Parque Piauí. É a casa em frente do Oeste São Paulo. Em frente. Eu sei ali onde é. Tem o carro de cana ali. A minha casa é do fundo, da esquina. Do fundo, da esquina. Aí eu só saí, abri a porta. Aí ele jodeu assim, ó. Do lado de lá. Bora, entra, entra e empurrou. Os bancos de trás. Aí ele saiu rodando. Primeiro ele foi rodando ali pro trabalho. Pela Maranhão. Pela Maranhão. Pela Maranhão. Pela Maranhão, aqui ele precisa ser de sorte. Atravessou aqui, a gente faz baixo. Eu tenho que acabar aí no rapaz que vai te ver. Você vai bater e não vai resolver o problema meu mesmo. Agora eu fui mais tranquila com isso. A gente observa que você é tranquila. Você tá tranquila com essa situação. Em algum momento ele chegou a agredir você? A ameaçar de agressão? Ele me disse que eu tinha sorte porque ele gostou de mim. Porque eu tava conversando. Só olha, não vou fazer nada com você não. Porque eu gosto desde você. Ele disse isso. Você parece ser gente boa. Eu disse que não tô aqui. Mas também não tomou a ação de devolver o carro? Não, eu tava no banco de trás e ele mandou o banho da frente. O Correleza se impõe em fazer algo mais. Eu disse, rapaz, eu peguei e disse, você vai se complicar mais ou não? Qual a roupa que ele tava agora também? Qual a roupa? É, multa. Esse é o mais ele que tentou assediar você? Não, não, só falou, mas não tocou em mim nenhum. Eu tava no calção, pra me ver. A senhora quer voltar do parque agora? Eu quero me deixar em casa. Eu vou sair de onde mesmo? No parque aí. Parque aí. Qual o carro, tá? A senhora vai deixar a sua residência e as viaturas estão na área pra tentar localizar. Qual o carro, senhora? Qual é? No parque aí. Não o carro. Qual a senhora sua residência? Senta aqui. Passa o índio. Não, agora é no momento pra poder entrar no 4DP, lá tá aberto. E lá tem que ir passando. Ela só pode passar o pé lá no 4DP, não? Não, é o 4DP. E se chegar no momento, como foi? Negativo, foi chamado pelo Copom. Chamado pelo Copom, né? Mas você já tem suspeita de que teria feito? Eu subi. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Já há suspeita de... Já há suspeita. É pela característica, provavelmente sem os infratores ali da área do parque. Piauí, que foi do Colégio São Paulo. Eles são daquele local ali, que ali é o Colégio São Paulo, que compreendo os treinos do parque Piauí, o consumo de drogas. E a gente vai agora averiguar os locais, principalmente de algumas pessoas que já fazem esse tipo de assalto. No caso, então, ele tomou o carro de assalto lá e abandonou a mulher aqui. E abandonou aqui na tabuleta. Ele tomou no Colégio São Paulo e abandonou aqui. Mas agora a gente tá indo agora averiguar. Aqui é a tabuleta. Aqui é o pai da tabuleta, até fronte, o branco do braço.